Bom, diante dessas observações feitas pelo Padre João de Deus, a gente franquia a palavra a quem quiser se manifestar, tecer a sua impressão diante do propósito deste fórum. Doutor Carlos Rubem, bom dia. Bom dia. A fome tem cara de herege. Meus caríssimos ouvintes da Rádio Cristo Rei e de demais meios de comunicação da paróquia da Sagrada Família de Oeiras, caríssimo Padre João de Deus e demais integrantes desta Assembleia, que estamos a participar da abertura do Fórum Social Fraternidade e Fome. Na condição de cidadão e presidente da Fundação Nogueira Itapiti, quero hipotecar a minha solidariedade neste conclave, contribuindo com todos os conselheiros e demais pessoas que podemos influenciar a participar deste evento, a contribuir na medida do possível, porque um conclave dessa natureza é sempre bom um momento de reflexão. Temos muito o que aprender. Diz-se que se ensina como gostaria de ser ensinado. Então, acredito que este fórum que acontecerá no próximo final de semana, a semana seguinte, temos muito a aprender, temos muito a ensinar. ensinar com verdade, com dados objetivos, de forma sincera, crítica, mas, ao mesmo tempo, como o próprio fórum já anuncia, de forma fraternal. E isso tudo faz com que se crie uma energia entre os participantes e pessoas que vierem a tomar conhecimento dos temas aqui debatidos. Porque só o conhecimento, só a educação, só a comunicação sincera toca ao coração das pessoas, faz com que a cabeça raciocine e as ações sejam efetivadas, produzidas em benefício comum. Como eu fiz aquela citação no início de um ditado popular, conhecido, coincide perfeitamente quando eu vejo estampado no banner aqui à frente da fundação do Edilberto Cefas o pensamento de um grande líder mundial que é Nelson Mandela quando afirmou democracia com fome sem educação e saúde para a maioria é uma panela vazia. Isto é, desumaniza as pessoas, tira do seu espírito o sentimento cristão das boa vontade que todo homem tem em querer servir mas a fome é causadora de todo flagelo e como bem afirmou o padre João de Deus precisamos saber a causa de tudo isso porque é um assunto recorrente quantas vezes aqui nesse mesmo espaço esse tema não já foi abordado não somos pessimistas já tivemos avanços inegáveis mas muita coisa precisa acontecer e isso é uma tarefa comunitária que envolve o setor privado e o setor público então eu vejo com muitos bons olhos com entusiasmo gente de Oeiras da nossa região do Piauí do Brasil a realização deste evento que será o manancial rico para tomadas de decisão tanto de nível pessoal como através das gestões públicas por isso quero me congratular com todos os participantes deste evento principalmente na pessoa do padre João de Deus esse líder comunitário que já tem semeado tanta coisa boa em nossa cidade e que precisa e nunca me concede uma entrevista para relatar a sua vida tão profícua mas a gente precisa fazer memória de uma liderança do quilate do padre João de Deus para que seja reproduzida não apenas depois da sua morte mas para agora que precisa ser sempre ressaltada para servir de exemplo e de estímulo a todos nós que conhecemos não apenas a palavra sincera elevada mas as suas ações concretas portanto tenhamos pois um grande fórum na semana vindoura muito obrigado obrigado doutor Carlos Rubem e aí e aí Vamos lá.